Mano, o meu amigo deixou sua conta comigo e pediu para mim pegar alguns itens para ele. Mas vocês não vão acreditar no que eu fiz. Eu simplesmente peguei a Tushita, peguei a Yama, derrotei o Katakuri V2 e consegui o Fractal do Espelho para a raça V4. Peguei até o level 2200 e fui em busca da espada mais forte do Blocks Fruits. Consegui os 6 fragmentos do Alocard e finalmente peguei a CDK. Tudo isso e muito mais. Em um único vídeo. Então assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. E aí gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês devem estar se perguntando, nossa, será que ele perdeu a conta? Cadê sua conta? Deixa eu estar explicando essa história para vocês. Gente, essa conta aqui é conta de um amigo meu e tipo assim, ele está bem desanimado de jogar. Ele disse que não está conseguindo pegar os itens e está bem difícil de estar farmando em servidor público. Então eu decidi ajudar ele hoje. E antes da gente estar vendo o que ele tem nessa conta aqui, vamos estar girando aqui uma fruta. E vai que a gente ganhou uma fruta muito boa. Será que ele tem sorte? E vamos ver. E, ah, ele ganhou uma ice. Esse menino aqui, ele estava pedindo fruta. Deixa eu ver o que ele falou. Ah, girou uma fruta para mim. Eu vou estar doando então para ele essa fruta aqui. Deixa eu estar soltando. E, nossa, tem um monte de gente aqui fazendo barulho. Será que ele pegou a fruta? Está no chão, carinha. Pega a fruta. Olha, ele falou me dá. Eu dropei para ele. Nossa, gente, está muito barulho aqui. Olha, acho que ele ficou feliz porque ele fica pulando. Então, gente. Quando eu entrei na conta. Olha, ele possui todas as gamepads do jogo. Gente, ele possui todas as gamepads do jogo. Será que ele tem... Nossa, gente, está muito barulho. Meu Deus. Eu tive que estar trocando de servidor porque naquele servidor estava muito barulho. Eu tinha falado para vocês que ele possuía todas as gamepads do jogo. Agora, vamos estar dando uma olhada nos itens. Eu acho que ele fez, igual eu, quando eu comecei no blog, só eu tinha só o pôr level, sabe? E não pegou os itens. Eu acho que ele não tem muito item. Pode ver que ele não tem nenhuma espada mística. Acho que ele só tem as espadas normais. Deixa eu ver. É, galera. Olha, ele já derrotou o Hippie Indra. Porém, não tem adaga. É, só tem espada normal. Deixa eu ver. Tem casaco. Ó, tem um capacete piloto. Isso é bom. De fruta. Hum, não tem muita fruta boa. Ele tem um notificador. Eu posso estar rastreando algumas frutinhas para eles e... Chegou um cara de fênix aqui, mano. Deixa eu estar continuando vendo os itens aqui. É, frutinhas. Não tem muita fruta boa. Deixa eu estar vendo mais. Ele tem um fragmento escuro. Ele tem bastante osso. Isso é bom. Será que eu upo level para ele? Eu poderia estar girando esses osso para estar conseguindo o dobro XP, né? Eu não sei se ele usou todos os códigos do dobro XP. Mas, é, ele tem bastante material. Que da hora. O que eu quero fazer, ó. Ele me pediu uma coisa para eu fazer aqui no CA2 que ele não conseguiu pegar ainda. É, o estilo de luta Sharkman Karate V2 ele queria ter. Ele ainda não pegou. Então, eu acho que eu vou estar pegando para ele. Primeira coisa que eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui. Eu vou estar indo atrás do Sharkman Karate V2. Que aqui no CA2. Aí, eu acho que... Nossa, eu estou muito lento. Eu preciso botar esse capacete aqui. Então, a gente ficou um pouco mais... Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de haki. Eu acho que esse haki aqui é normal. Pelo menos a gente ficou mais rápido agora. A gente vai fazer o seguinte agora, galera. A gente vai atrás do Sharkman Karate V2. Que aqui na última ilha do CA2. Que a gente precisa estar derrotando o Boyz, né. Para ele dropar a chave para nós. Então, vamos estar indo lá para a última ilha agora. Ah, que bom que ele está de Buda, né. Então, vai ser mais fácil para a gente farmar. Eu não sei se eu vou estar upando o level para ele. Eu quero estar pegando algum item da hora para ele. Primeiro, eu vou estar começando pegando o Sharkman Karate V2. Aí, não sei o que eu vou fazer depois. Será que eu pego alguma espada para ele da hora? A CDK, eu acho que eu não consigo pegar para ele. Porque ele tem que ter level 2200. E a CDK é um pouco complicado. Quem sabe? Eu posso estar pegando para ele. Será que eu pego a CDK para ele? Comenta aí. O que vocês queriam que eu pegasse na conta dele? De início assim, eu não sei o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou estar pegando o Sharkman Karate. Aí, deixa eu ver. A Buda é despertada. Boa, GG. Vamos estar indo lá para a última ilha então. Aí, a gente pega o Sharkman Karate. E depois, a gente vê o que a gente vai fazer. Gente, eu cheguei aqui. E eu acabei vendo um script. Olha que ele voando. Ah, cara. Acho que esse script... Nossa, ele já sumiu daqui. Ele está derrotando todos os NPCs muito rápido. Eu acho que esse script... Ele vai estar atrapalhando a gente. Eu acho. Porque eu acho que ele também derrota o boss automático. Olha. Ele já voltou aqui para cima. Meu Deus. Acho que ele vem sozinho aqui para cima, cara. Gente, o script está fazendo uma bagunça. Oxi. É dois scripts. O que é isso? Galera. São dois scripts, mano. Olha. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Spawnou uma fruta e eu não estava gravando. E os scripts pegou essa fruta muito rápido. Meu Deus. Olha. O Yama deu mensagem para mim. E ele está lá no CA3. Com a... Ele acha que ele está com o Kálice, galera. E a gente... Eu falei para vocês que eu acho... Na verdade, eu não sei se eu falei para vocês. Enfim. A gente pode estar pegando a Toshita, galera. Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Deixa eu estar voltando aqui para o café. E a gente vai lá para o CA3. Ó. Logo de cara. A gente já vai ir lá pegar a Toshita, galera. Que o Yama está com o Kálice. Aí, a gente spawna o Hippie Indra. E a gente vai atrás da Toshita. Aí, depois de estar pegando a Toshita. A gente volta aqui para o CA2. Nossa, mano. Tem muito script, cara. E vai que era uma fruta muito boa. Olha. Já perdi a primeira oportunidade de estar pegando uma fruta. Então, vamos lá para o CA3 agora. Rapidinho. Para nós estar pegando logo a Toshita. Acho que... É. Como eu vou pegar a Toshita. Depois eu posso pegar a Yama também. Que a Yama é mais fácil. Só a Toshita que é mais complicado. Então, vamos estar conversando aqui com esse NPC. Vamos logo lá para o CA3. Nossa, eu até caí na água. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu já estou aqui no CA3. E acabou de spawnar uma fruta. E, pelo jeito. Ela vai estar aqui na Hydra. Eu só estou esperando aqui, galera. Ativar os haki, entendeu? Para a gente estar invocando o Hippie Indra. Enquanto isso, mano. Vamos estar pegando aqui essa frutinha. Estamos a 100 metros. 150. Eu acho que ela vai estar aqui embaixo. Deixa eu ver onde pode estar essa fruta. Será que ela está para cá? Ela está para cá. Então, ela vai estar aqui na frente. Eu acho que aqui. Nessa árvore aqui. Reto comigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Nessa árvore aqui. Ai. A bolinha saiu, galera. Mas vai estar aqui em cima. Olha. E vamos ver que fruta aqui vai ser. Espera aí. Ah. É uma fruta. Ai, cara. Que isso. Uma God Bomb, mano. Não acredito. Deixa eu estar voltando lá para o castelo, então. Estou aqui na porta. Eles vão estar invocando o Hippie Indra agora. Aí eu vou estar... O Ia falou para mim salvar a minha spawn lá na mansão. Ih. Calma que já foi. Agora eu tenho 5 minutos. Eu já vou estar voltando aqui para a mansão. Que eu acho que o Ia vai estar me esperando. Ele tem que me esperar. Eu já estou com a tocha na mão. Cadê o Ia? Cadê o Ia? Cadê? 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 Aqui ele. Aqui ele. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, Rian. Ai, cara. Vamos. Eu estou um pouco nervoso. Porque a gente só tem 5 minutos, gente. Para estar colocando as tochas agora. Vamos lá. O Rian está seguindo aqui. É. Eu sempre falo Rian. Mas o nome dele é Ia, galera. Então vamos embora. Cadê? A gente tem que botar a primeira tocha. São 5 tochas. As 3 primeiras são as mais difíceis, velho. Cadê? É para cá. Hum. Boa. GG. A primeira eu lembro que é aqui em cima. Até hoje eu não aprendi que... É... É... Ai, calma. Não. Ai. Eu não consigo subir. Ae. Boa. Subi. Agora eu botei aqui. Agora é onde? Cadê ele? Vamos rir. Cadê? Ia, ia, ia. Aqui. É para cá? Boa. GG. Vamos para cá, então. Deixa eu estar ativando o Haki. Se bem que o Haki dele eu acho que... É. Não é o Haki... Não é o Haki V2. Deixa eu estar botando aqui também. Boa. GG. Agora é lá nas... Se eu não me engano, agora é nos abacaxi lá em cima, velho. Deixa eu estar vendo aqui. É no terceiro abacaxi, se não me engano. Cadê? Qual? Uai. Não era aqui na frente? Uai. É aqui em cima. Será? Será que é aqui em cima? Calma. Ai. Boa. GG. É aqui em cima. Agora é lá nos barcos, se eu não me engano. Cadê? É para os barcos agora. Falei aqui barco, porém eu não lembro agora como é que a gente vai chegar lá, galera. Eu não sei se vai cair a internet dele, mas vambora. Cadê? Eu acho que é para cá, né? Calma. Ah, ele falou para teletransportar na mansão. GG, então. Nossa, galera, vai demorar muito. Não sei quantos minutos a gente tem. Se a gente tem três minutos, será? Agora é para cá, então vambora. Bom, eu sei que a última é em alguma casinha aqui e a primeira é lá no barco, mano. Calma aí. No caso é a quarta tocha e calma. Nossa, eu acho que está faltando muito pouco tempo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê onde é que a gente bota? GG, botei aqui. Agora é lá na casa, porém eu não sei qual que é a casa. Acho que o Ian vai estar mostrando aqui para mim. Essa casa aqui também é difícil. Eu acho que o mais fácil é do barco, né, galera? Da casa eu não sei onde que fica, mas é aqui na frente. E aqui. GG, galera. Calma, por que que não bota? Boa, GG. Agora é só entrar no esconderijo. Deixa eu falar para ele. Vamos no hip. Falei para ele aqui para a gente ir no hip agora, porque, tipo, já liberou o acesso. Deixa eu ver o que ele falou. Bora, 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 bora. Ele falou também, bora. Então, é isso, galera. Agora vamos lá estar derrotando o Hip Indra. Ó, a gente vai fazer duas coisas, né? Vai que a gente pega a adaga agora? Hum, eu não sei aqui. Acho que a gente está meio fraquinho aqui. Eles estão aqui já derrotando o Hip Indra. Quero pegar fragmentos. Deixa eu virar aqui, Buda, logo. Ativar o meu haki. Cadê o Hip Indra? Aqui. Será que ele já está na segunda forma dele, já? Será que ele já aceitou aliado? Deixa eu ver. Hum, falta o Ian aceitar aliado, cara. Ai, cadê o Hip Indra, velho? Acho que ele está aqui. Beleza, gente. Já deu. Ah, tem que aceitar aliado. Já falei aqui para aceitar aliado, galera. Senão não vai ter como, cara. Que isso? Deixa eu ver. Eu nem estou vendo o Hip Indra. Eu acho que esse aqui que é o Hip Indra. Com a maior forma... Eu não estou conseguindo ver qual que está a forma. Bom, acho que ele já aceitou o aliado. Então, está de boa. Já está aparecendo o anúncio aqui. Eu acho que está na forma 1. É. Agora, gente, galera. Essa aqui é a forma 2. Então, a gente vai estar conseguindo pegar fragmento, né? E, nossa, eles estão com pouquinha vida. Será que fui eu que tirei vida deles assim? Eu acho que foi o Hip Indra, hein, cara? Cadê o Hip Indra aqui, ó? Mano, se a gente pegar a Daga aqui nessa conta... Nossa, meu amigo, ele vai ficar muito feliz. Eu nem estou enxergando o Hip Indra. Eu estou acostumado com o Haki da Observação V2. E esse Haki aqui é o V1. E ele, tipo assim, parece que ele é mais embaçado. Não sei, galera. Parece que ele é diferente. E por que ele não está dando dano no Hip Indra? Ah, tá, ele... Nossa, o Ia está de Doug, cara. Que isso? Ai, dá dano. Vamos estar derrotando logo esse Hip Indra, velho. O Hip Indra, ele tem muita vida, galera. Muita vida mesmo. Cadê que ele veio para cá? GG. Mano, eu não sei... Você sabe quantos de vida que tem o Hip Indra? Será que ele tem 1 milhão de vida? Porque não é possível, cara. A gente já deu muito... Ó, 3 pessoas derrotam. Cara, em servidor público, é o servidor inteiro. Nossa. Calma que a gente está... Cara, a vida dele está quase na metade. Então, a gente está quase derrotando. E olha... Nossa, eu já dei... Será que eu estou... Será que isso... Mano, eu sou muito ruim com o número, galera. Mas eu acho que eu já dei aqui, ó. Eu vou dar... Agora, 100 mil de dano. E olha isso. Eu acho que com certeza ele tem bem mais que 1 milhão de vida. Porque ele tem duas formas. E cara, eu já dei, ó... 130... Ah, ele puxou na Doug. GG. Calma que a gente está quase derrotando. Eles também estão quase sendo derrotados. E cadê o Hip Indra, cara? Desce aqui, Hip Indra. Aí... Galera, se a gente ganhar a Daga aqui... Mano, de primeira... Mano, vai ser muita sorte, velho. Ai, estamos quase derrotando a vida dele. Já está vermelha. Vai! Derrota logo o Hip Indra. Mano, ele termina a vida. Não é possível, cara. Vamos estar derrotando logo aqui. E... Gente, eu não acredito. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus! Meu Deus, eu falei aqui. Olha... Galera, deixa eu mostrar para eles. Olha isso aqui. Deixa eu estar mostrando. A gente conseguiu de primeira estar pegando a Daga. De primeira não. Acho que foi a segunda vez que eu peguei o Hip Indra, velho. Caraca, mano. A gente conseguiu estar pegando... Ó, já a Daga na conta do meu amigo. E... Meu Deus, cara. Ele vai ficar muito feliz, galera. A gente conseguiu, ó. A gente pegou a Toshita. E... Ainda pegou a Daga aqui, cara. Nossa, ele vai ficar muito feliz. Meu Deus, mano. Cara, tipo assim, galera. Mano, eu estava com o maior pressentimento. Tipo, eu estava o maior positivo que eu ia conseguir. Meu Deus! Ele vai lufar e se limpar aqui. Meu Deus, cara. Galera, eu não acredito, mano. Caraca. Agora, a gente vai lá no... Cadê? A gente precisa ir no Boss. Que pega a Toshita. Eu só não sei pra onde que é. Onde que é? É pra cá, né? Então vamos embora lá. Agora tá derr... Oxi! Como assim? Eles estão indo e voltando, cara. Que isso? É pra cá, então? Vamos indo pra cá, né? A gente tem que vir naquela porta agora. Cadê, galera? É essa porta aqui na minha frente. Pera, será que ele tá spawnado? Ah, ele tá spawnado. GG, mano. Só tá virando Buda aqui agora. Eu não gostei muito do super-humano pra tá derrotando. Não, mano. Ah, eles vão me ajudar? GG, então. Porque, tipo assim, esse Boss aqui, ele é bem chatinho de enfrentar. Ó, ainda mais quando ele pega, assim. É a Toshita que ele usa, né? Com certeza. Então, esses ataques, assim, que ele dá na gente, é muito chatinho. Fica jogando a gente pra longe. E, que isso, cara? Só Doug, velho. Eu preciso dar dano, cara. Será que eu já deu dano suficiente? Ó, tamo quase derr... Nossa, em 3 é muito fácil tá derrotando ele. E GG, mano. Conseguimos pegar a Toshita. Porém, ela não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu tá vendo aqui. E GG, galera. Tá aqui a Toshita. Deixa eu tá mostrando aqui pra eles. E, nossa, mano. GG demais. Conseguimos tá pegando a Daga. E a Toshita, cara. Caraca, velho. A gente teve muita sorte, meu amigo. Ele vai ficar muito feliz, mano. Agora eu posso tá voltando lá pra mansão. Então, GG demais. É, tipo assim. Eu acabei de pegar a Toshita. E eu tô pensando em pegar a Yama agora. Porque, pra pegar a Yama, a gente precisa derrotar... É, acho que... 30 Elite Boys. Deixa eu ver quantos que ele já derrotou. Ele derrotou zero. Nossa. Pra pegar a Yama são 30 Elite Boys. Então, o que que eu tô pensando? É que, tipo assim, galera. Eu não sei se eu pego a CDK pra ele hoje. Porque a CDK é um pouco mais complicado. E pra gente tá pegando a CDK, primeiro a gente precisa da Toshita. E da Yama masterizada pra 300, eu acho. Então, acho que vai demorar muito. Tá, mas vamos com calma, então. O que que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar aqui 10 minutos. Pra gente tá derrotando a Elite Boys. Aí, a gente vai derrotar os 30 Elite Boys. Vai tá pegando a Yama. Aí, depois eu vejo. Porque, tipo, pra pegar a CDK, precisa tá no level 2200, gente. Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas, relaxa que a gente vai ver. Mas, cara. A gente já conseguiu pegar a Toshita, né? E a Daga do Rip Indri. Então, mano. Já foi muito da hora. Eu sei que ele vai ficar muito feliz já. Então, é isso, galera. Deixa eu só esperar os 10 minutinhos aqui. Pra gente tá indo lá derrotar um Elite Boys. Eu tenho que esperar, né? Ainda ele não tem nada pra mim. Então, tá de boa. Eu já tô aqui há muito tempo. Não sei se já passou os 10 minutos. Deixa eu ver se já passou. Olha, já passou. A gente tem que derrotar o Diablo. E ele tá lá na Turtle. Então, vamos lá. Que a gente tem que tá derrotando 30 Elite Boys. Então, tipo assim. É, eu tô em servidor privado, né? Então, eu vou tá derrotando a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, eu vou tá derrotando um Elite Boys. Então, a gente precisa derrotar 30. É, eu acho que isso aqui vai demorar um pouco. Mas, não dá nada, galera. Só vamos. Agora, eu preciso achar ele. Onde que ele tá aqui na Turtle? Eu sempre vejo aqui, ó. Primeiro, eu começo... Ó, gente. Pode estar upando o Haki da observação dele também. Mas, acho que depois eu faço isso. E... Na verdade, tem que tá com 5 mil. Preciso ir lá pro C.A. Nossa, galera. Então, não vai dar pra me upar o Haki dele. Mas, deixa eu ver se o Elite Boys tá aqui. Não, não tá aqui. Eu sempre vejo o primeiro aqui. Sempre atrás da mansão. É, ele não tá aqui. Então, vamos lá. Tentar achar ele. Nossa, tá bem difícil achar ele. Cadê? Aqui é o último lugar, né? Ele tem que tá aqui, ó. Bro, ele tá aqui, cara. Último lugar. Devia ter vindo lá da mansão pra cá. Acho que ia ser bem mais fácil. Nossa, galera. Eu não sei. É porque, tipo assim... Eu tô acostumado com o meu Haki. E esse Haki aqui tá muito embaçado. Olha isso. Não sei se vocês notam essa diferença. Você que tem o Haki da observação V2. Mas, parece que esse aqui ele tá muito embaçado. Porque ele é o V1, né? Ah, e derrotando esses 30 Elite Boys. A gente tem chance de tá dropando mais um Kálice. Porém, tipo, não vai fazer muita diferença não. Achar o Kálice. Nossa, minha mão bugou, mano. Não. Eu já tô virando Buda aqui. Não vai fazer diferença o Kálice. Porque, tipo, a gente já conseguiu... É... A adaga, né? Do Rip Me Indra. Ele também já liberou os portais. Então, tipo, não faz muita diferença não. Só se eu quisesse... Ah, eu acho que ele não tem o Fractal do Espelho. Só se eu quisesse tá invocando o Katakuri V2. Mas, precisa derrotar 500 NPC. Então, acho que eu não vou tá fazendo isso hoje. Porque é muita coisa. Enfim, eu preciso anotar aqui agora. Deixa eu ver. Eu derrotei ele agora. A gente precisa anotar aqui. Que daqui a cada 10 minutos a gente vai derrotar mais um Elite Boys. E agora só falta 29. Então, cara, vai ser bastante Elite Boys. Deixa eu tá voltando aqui. E... Ah, eu poderia loupar leve. Mas, galera, eu tô com mó preguicinha. Então, eu vou tá fazendo logo esses 30 Elite Boys aqui. E é isso. Tava vendo? A gente ganhou um acessório aqui. Foi essa banana vermelha aqui, ó. Mas, eu prefiro usar o capacete de piloto, galera. Eu tô me sentindo muito lerdo aqui. Agora com o capacete eu tô me sentindo... Cara, eu tô me sentindo mais rápido. Porém, eu ainda, sei lá. Eu tô muito lerdo. É questão de acostumar de novo. Porque eu tô em outra conta. Então, é isso, galera. Só bora. Galera, eu tô aqui derrotando os Elite Boys. Deixa eu até ter uma olhada. Acho que eu já derrotei metade. Olha, eu já derrotei 15. E eu quero tá deixando isso aqui registrado. Caso a minha internet caia. Eu já vou ter mostrado pra vocês, entendeu? Olha o tanto de fruta que a gente tá guardando aqui. É, como a gente tá fazendo Elite Boys a cada 10 minutos. Então, isso meio que demora. Em uma hora eu acabo fazendo, acho que, só 5 Elite Boys em uma hora. Mas, nisso, a gente rastrea fruta. A gente também faz raio de pirata. Também gira fruta. Então, dá uma olhada que a gente conseguiu. É, a gente conseguiu duas liked. Uma bomb, uma fumaça, uma mola, uma love, uma falco, uma corte, uma espinha e uma flame. É só pra deixar registrado. Caso a minha internet caia, eu vou perder todas essas frutas. Mas, não dá nada. Mas, então, eu tô registrando aqui antes. Caso a minha internet caia. Eu já derrotei 15 Elite Boys. Então, só falta mais 15. E aí, galera. Quantas frutas eu vou conseguir até terminar os 30 Elite Boys? Bom, eu espero que a minha internet não caia. Senão, eu vou estar perdendo todas essas frutas aqui. Mas, tá tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui. Porque eu tô esperando spawnar mais um Elite Boys pra mim ir lá derrotar. Eu só tô gravando isso aqui mesmo pra deixar registrado pra vocês o tanto de frutas que eu já guardei aqui nesse armário. Então, é isso, né, galera? E aí, gente. Voltei aqui. E dá uma olhada aqui no progresso, mano. Até que, enfim, a gente derrotou já 29 inimigos. Agora, a gente vai derrotar o nosso último. Deixa eu ver. Ele tá lá na torta. Então, vamos lá. E, galera. Tipo, eu não... Eu tô... Ó, se a minha voz estiver estranha, desculpa. Mas, é porque já tá bastante tarde. Já são 3 horas da manhã. Eu nem sei que hora que eu comecei a fazer os Elite Boys. Não sei se foi meia-noite ou antes da meia-noite que eu comecei, galera. Mano, só sei que, tipo, demorou bastante. Na verdade, deixa eu ver o que era só um. É, são quase 3 horas da manhã. São agora 2h36. Depois eu mostro pra vocês aí que são 2h36. Então, tipo assim, a gente demorou aí cerca de 2h30 ou 3h pra tá fazendo 30 Elite Bosses. E agora a gente tá indo pro nosso último. Eu achei que ele tava aqui em cima, mas ele não tá. E, galera, vocês tão vendo que eu consegui o Calice. E, tipo assim, a gente já conseguiu, né? Deixa eu tô mostrando pra vocês. A gente já conseguiu a adaga, a adaga que eu gravei pra vocês. E também a gente liberou os portais. Então, meio que... Não compensa a gente derrotar o Ripindra. E, mano, sabe o que que eu pensei? Meu amigo, ele não tem o Fractal do Espelho pra raça V4. Então, o que que eu vou tá fazendo? Nossa, mano, eu sou muito maluco. O que que eu vou tá fazendo? É, depois aqui de tá pegando a Yama, eu vou lá derrotar o Katakuri V2. E a gente já consegue pra ele tá pegando o Fractal do Espelho, né? Pra raça V4. Nossa, ele vai ficar muito feliz. E, cara, já é muito tarde. E, mano, eu tô uma novidade pra contar pra vocês. Não sei se é uma novidade, mas depois eu tô enfrentando o Katakuri V2. Eu vou contar pra vocês o que que a gente vai fazer. Mano, vai ser algo muito insano. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão pensar. Nossa, mano, ele é muito da hora, mano. Cara, eu não sei o que vocês vão pensar. Acho que vocês vão me chamar de maluco. Mas, depois eu tô enfrentando o Katakuri V2. Eu falo pra vocês o que que a gente vai fazer. Sério, galera. Vai ser muito legal e da hora. Olha isso, cara. Meu boneco tá girando. Deixa eu ver se o Deandre está aqui. Não, ele não tá aqui. Então, ele vai tá aqui nessa reta. Tipo assim, galera. Como já é tarde, eu não vou ficar falando muito alto, tá bom? Na verdade, eu até posso falar alto, etc. Porém, eu prefiro, né? Respeitar quem tá dormindo aqui, né? A gente tem que manter o respeito. E vamos tá derrotando aqui o nosso último Elite Boys. Até que, enfim, eu derrotei os 30. Esse aqui é o último. Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Que eu consegui pegar tudo, né? Que as badanas, as três badanas e as três capas. Vamos tá derrotando ele aqui. E GG, galera. Conseguimos aqui a capa verde. Porém, eu já tenho. Deixa eu tá mostrando pra vocês agora. Que os itens que eu consegui aqui. Que foi essas três badanas aqui, ó. Preta, verde, vermelha. E as capas, né? Que são a verde, vermelha e preta. Falando em capa, eu vou tá equipando aqui, ó. Essa verde, galera. Ficou muito da hora. Ela fica meio bugada por causa da Shark. Mas não tem problema. E agora, a gente vai lá. Na verdade, é só fazer isso, né? Eu tava esquecendo. É só a gente voltar pro castelo, né, gente? E agora, eu vou tá indo lá pra Hydra. Gente, eu preciso antes trocar o estilo de luta. Porque, tipo, eu não tava conseguindo quebrar aquela porta, sabe? Lá debaixo da cachoeira. Deixa eu ver se ele tem o dragão. Ele tem o dragão, porém... Eu não sei se a gente vai conseguir quebrar a porta com esse estilo de luta aqui. Porque com o... Não, não sei se o super-humano que eu tava usando. Acho que era... É, porque, tipo, assim... Eu confundo muito entre o God Uma e o super-humano. Mas, na verdade, eu tava usando o super-humano. Super-humano é... É, tá certo. Super-humano é o que a gente consegue lá no... No... No CA2, né? Então, eu tava com muita dificuldade. Eu não consegui quebrar a porta. Essa porta aqui com o super-humano. Eu espero tá quebrando com esse daqui. Será que que quebra? Hum, boa. Quebra, quebra. GG. Ih, ah, tá. Eu tenho que derrotar esses fantasmes aqui. Eles são bem fraquinhos, então, tipo... É bem tranquilo de tá derrotando eles. Derrotei eles aqui. Agora é só a gente ficar clicando aqui, ó. Ele vai fazer o seu anúncio lá. Ah, disso aqui, mas... Isso aqui não dá nada porque... Como a gente já derrotou, então é só a gente ficar clicando aqui, ó. Ele vai ameaçar a gente aqui que a gente pode ser derrotado. Mas é só a gente ficar clicando. E, uai, por que que não tá indo? Aí, galera, foi. Foi, foi, foi. Cadê a espada? Tá aqui, galera, ó. Yama e Toshita. Então, a gente conseguiu, ó. Essa espada aqui muito bonita. E agora é só a gente tá voltando. Deixa eu quebrar aqui. Eu já nem preciso fazer isso, né? É só eu tá me transportando aqui pro castelo de novo. Gente, e agora? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, lembra que eu tinha mostrado lá pra vocês antes. Se a minha internet cair. E olha que... Olha o tanto de frutinha que a gente conseguiu. A gente conseguiu duas liked. Uma corte. É... Uma fumaça. Uma mola. Uma barreira. Duas bombes. Uma love. Uma espinho. Duas flame. E aquela ali é uma bomba, cara. Olha o tanto de frutinha que a gente conseguiu. Agora eu vou tá pegando todas elas. Vamos ver de quantas frutas a gente vai conseguir ter no nosso inventário. Ó, peguei. Acho que eu peguei tudo. Nossa, galera. Olha isso, mano. Mano. Olha o tanto de fruta que tem no nosso inventário, cara. Ó. Corte e fumaça. Duas liked. Três bombes. Uma mola. Uma barreira. Uma love. Uma espinho. Uma falco. E duas flame, mano. Cara, eu tô com mó preguiça de armazenar essas frutas, cara. Deixa eu ver se eu consigo amarginar. Eu acho que eu nem consigo amarginar. Olha, eu consegui amarginar. Deixa eu ver se eu consigo amarginar a love. GG, armazenar a love. A flame. Será que eu consigo amarginar também ela? Não consigo. Então, deixa eu tá soltando aqui. Então, logo. Essa flame. Soltei. Ah, tipo assim. Se eu não consigo armazenar uma, eu não consigo armazenar a outra, né? É. Faz sentido. Eu poderia usar pra fazer raid. Mas eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Então, eu não vou tá fazendo raid. Eu tenho uma falco. Eu acho que é falco. Eu consigo guardar. Não. Eu acho que eu não consigo guardar. Olha. Ele tem quatro slots de fruta, gente. Nem eu não tenho quatro slots de fruta. Que isso, velho? Mano. Liked. Acho que eu não consigo armazenar mais. Deixa eu ver. Olha, eu consigo. GG. Bombe. Talvez a gente consiga. Não consigo. Também já tem quatro. Então, deixa eu tá soltando aqui também. Soltei aqui também. Espinho. Eu acho que a gente consegue. Na verdade, eu nem dei uma olhada nas frutas. E barreira. Eu acho que... Olha. A barreira é mais bonita, né, galera? Pena que... Eu não sei, né? Eu nunca cheguei com ela. Mas eu acredito... Olha, já tem quatro. Deixa eu... Tá dropando aqui, então. Dropei GG. E agora a mala. Acho que com certeza a gente consegue armazenar. Ou não. Oxe, não. Nossa, ele tem muita fruta. Então, muita fruta. Nossa, quatro slots de fruta. É muito bom, galera. É muito bom mesmo. Deixa eu ver a bomba se a gente consegue armazenar. Nossa, não consegue também. Então, tem que tá dropando todos aqui. Na verdade, eu já tinha pegado uma bomba ali. Eu não prestei atenção que... Eu já tinha pegado. Vou dropar aqui mais uma. GG. Fumaça agora. Eu não sei se eu consigo armazenar. Deixa eu ver. Conseguimos. Boa. E agora tem a corte. Eu acredito que a gente consegue. Será? Boa. Conseguimos. E ficou pra trás essas frutas aqui. Nem adianta eu entrar na minha conta pra pegar, galera. Porque lá eu também não tenho slot de fruta. E acho que eu já tenho essas frutas aqui. É, eu talvez não. Talvez sim. Mas são frutinhas bem ruizinhas, assim. Que a gente consegue fácil, se a gente querer. Então, é isso, galera. Conseguimos aqui, ó. Seis frutinhas. Da hora pra nós. Uma, ó. Duas lovas eu já tenho. Ó. Tenho quatro quake. Quatro liked. Também três espinhos. Duas fumaça. E duas cortes. Tá bem de bom, então. Então, galera. Já consegui pegar a Toshita e Yama. E agora? Como eu tô com esse cálice. Eu não quero tá jogando fora esse cálice. Eu já vou lá pra... Na verdade, eu preciso dos amendoim, né? Preciso estar formando amendoim ainda. Acho que dez amendoim. Será que é amendoim que fala? É porque, tipo, mano. Já são três horas da manhã. Eu, tipo... Eu acho que eu já tô pirando, mano. Eu acho que a gente tem que farmar... Não! Caraca, galera. Eu tô falando tudo errado. Mano, a gente tem que farmar... Cacau, eu tava falando. Tem que farmar amendoim. É porque acho que ela é a terra do amendoim, né? Meu Deus, cara. Enfim, a gente precisa ir lá. E também, antes. Eu preciso estar vendo alguém pra me ajudar. Porque, tipo... O Katakuri V2... Eu já tentei enfrentar ele sozinho, né? Eu não consegui. Então, imagina enfrentar aqui nessa conta, velho. Então, mano. Vai ser muito complicado. Então, primeiro. Eu preciso ver se tem gente pra me ajudar. Porque, tipo, se não tiver, não tem como, galera. Eu posso até spawnar ele. Porém, tipo... Eu não vou conseguir solar ele. Porque ele é um boss muito forte. Tem que ter mais pessoas pra ajudar. Entendeu? E fora que eu tenho que estar derrotando os 500 NPCs. Então, é isso. Primeiro eu vou aqui pra... Pra ilha aqui da terra do amendoim. E... Eu não sei se a terra do amendoim. Eu acredito que é. Mas, enfim. Eu preciso estar vendo alguém pra me ajudar. Então, pra estar derrotando ele. Porque, como eu já tô com o cálice aqui agora. É só a gente farmar os 10 cacau. Transformar no cálice de chocolate. E depois tá lá. Derrotando os 500 NPCs. E invocar o Cotacuri V2. Então, é bem tranquilo. Galera. Primeiro. Eu preciso estar formando os cacau. Porque eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui em materiais. É. A gente não tem cacau. Então. Eu acho que eu vou estar derrotando esses NPCs com a minha Buda. Com a minha Buda não. Com a minha Yama. Eu preciso estar botando ponto em espada. Só tem... É. A gente não vai dar o dano que era pra dar. Mas tá de boa. Então. Vamos fazer o seguinte. Então. Vamos começar aqui. Calma aí que essa ilha aqui. Tem um segredo pra estar formando. Galera. Vocês começam. Nossa. Mas se bem que. Eu não sei galera. É que tipo. Eu tô acostumado com a minha conta. E parece que eu tô dando muito pouco dano com a Yama. Mas tá de boa. Então. A gente vai começar daqui. A gente vai dar a volta. Enquanto isso. A gente vai formando o cacau. Eu não sei se é todos os NPCs que dropam a cacau nessa ilha. Mas tá de boa. Então. Vamos embora gente. Primeiro a gente tem que formar os cacau. E depois. Ou está indo lá. Derrotar os 500 NPCs. É. Super de boa. Só que os 500 NPCs demoram um pouquinho. Mas. Tá tranquilo. Galera. Dá uma olhada. Eu já consegui aqui os 10 cacais. Agora. A gente tem que vir aqui. Conversar com esse NPC. Pra transformar em um cálice doce. Do. Do Katakuri V2. Então. Vamos tá trocando aqui. E pronto. Agora. A gente tem que ir lá pra. Ilha do lado. Que eu acho que é a ilha da Big Mom. Não. A ilha da Big Mom é essa. A gente tem que ir pra essa ilha aqui agora. E tá farmando os 500. 500 NPCs. Então é isso né galera. Agora a gente vai derrotar os 500 NPCs aqui. E. Eu vou tá invocando ele. Gente. Mano. Isso aqui demorou muito. Já são quase 5 horas da manhã. E. Eu tô aqui ainda. Mas. Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui. Que ó. É só eu clicar pra tá spawnando. Porém. Eu tô esperando. Porque eu tô tentando arranjar alguém pra me ajudar. Porque não tem como solar o Katakuri V2 sozinho. Gente. Isso aqui demorou muito mano. Enfim gente. É. Eu tô esperando. É. Chamar alguém aqui pra me ajudar. Pra solar o Katakuri. Porque senão não vai dar não. Os 500 NPCs eu já fiz. Agora só falta solar ele. Galera. Até que enfim mano. Achei duas pessoas aqui pra tá me ajudando. Vamos tá spawnando então. E GG galera. Conseguimos aqui tá spawnando o Katakuri V2. E tipo assim. Demorou muito. Deixa eu ver se ele já aceitou aliado. Já aceitou aliado. GG. Agora cadê ele. Nossa. Mano. Já são quase 5 horas da manhã galera. Nossa. Demorou muito. E uma coisa que eu achei. Tipo assim. Impressionante. É porque tipo. A internet aqui do Roblox não caiu. E. Eu nem. Oxe. Eu nem tô vendo o Katakuri cara. Que isso. Bom. Agora a gente tem um tempo pra tá derrotando ele. A gente tem que derrotar ele antes do tempo. E aquele Buda tá parado. Por que que você tá parado? Vem aqui ajudar carinha. Que isso. Em 2 acho que a gente não consegue solar o Katakuri não mano. Mas tá de boa. Ainda bem que a gente conseguiu né mano. Eu vou contar pra vocês. O que a gente vai fazer. Depois que eu tá derrotando aqui o Katakuri V2. Vocês não vão acreditar. O que eu vou fazer ainda hoje. Olha. Já são 5 da manhã. E eu ainda tenho uma coisa muito da hora. Pra tá fazendo ainda hoje. Eu não vou dormir enquanto eu não fazer isso. Já já eu explico pra vocês. Quando eu tiver. Tá derrotando o Katakuri. Porém mano. Nossa. Ele é muito forte. Ele tipo. Ele tem muita vida. Literalmente. Ele tem muita vida. Acho que é mais de um milhão de vida. Então é bem chatinho de tá derrotando ele. E também ele é muito forte. E fica. Olha isso. Cara. É muito complicado de tá enfrentando ele. Deixa eu ver o que você falou. Não falaram nada. Então tá de boa. E calma que eu não posso ser derrotado. Poxa. Essa Buda aqui tá estranha mano. Ai. Tô com 4 mil de vida. Eu não quero ser derrotado nenhuma vez. É bom que a vida dele tá quase na metade já. E. Ai cara. Tá muito difícil velho. Mano. Eu não posso falar muito alto. Porque cara. Já sou muito tarde. Eu nem dormi ainda. Na verdade. É porque eu nem terminei o vídeo ainda né cara. Ah. Que isso. Não. Esse catacoria. Mano. Catacoria é muito forte. Tem como não galera. Tem como né. A gente tem um tempo pra tá solando ele. Mas eu acredito que eu já dei bastante dano. Então. Não sei se é 10 minutos. Ou 5. É. 5 não. Porque 5 é muito pouco tempo. Eu acho. Mas acredito que seja uns 10 minutos. E cara. Olha isso. Ele brinca com a gente. Não é possível. Que isso cara. Olha isso. Eu não consigo nem. Nem sair do ataque dele. Cara. Que isso. Tô com 2 mil divinos. Ah. Não. 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 Mano. É muito roubado. É muito roubado. Não tem como. Galera. Quem aí já enfrentou o catacoria V2 sabe que tipo. A dog dele. Mano. É muito roubado. Será que a gente vai conseguir. Cara. Se a gente não conseguir derrotar ele. Mano. Aí complicou. Eu não vou fazer o atacacoria. Porque demorou muito. Deixa eu tá ativando a aura. E cara. Ai. Era bom se a gente tivesse V4. Porém. Não tem V4 nessa conta. Porém. A gente já tá pegando o fraco e tal do espelho. Né. Deixa eu ver se a vida dele tá na metade já. Aí já vai ajudar pelo menos um pouco. Mano. Ih. Cara. Não tem como. Mano. Mano. Acho que o Block Street Dia vai arrumar isso. Porque tipo. Não tem como solar ele sozinho. Eu acho. Nem com a V4. Eu acho. Não. Se bem que a V4 é muito apelada. Ainda mais de shark. Mas tipo. Mano. É muito difícil. Solar o catacoria. Velho. É muito difícil. Tinha que vir o servidor inteiro. Em servidor público. E que deve ser da hora. Né. Porque tipo. É. O servidor inteiro vem nele aqui. Tá ajudando você. O problema é que os caras não aceitam aliado. Né. Então. Acho que você. Mano. Tem que cuidar pra não ser derrotado pelos outros. E. Mano. Eu não consigo ver a vida dele. Meu Deus. Cara. Tá muito difícil isso aqui. Velho. Ah. Pelo menos já tá amarelo. Então. Vambora. Eu acho que dá tempo dessa derrotando ele. O Buda já tá com um pouquinho a vida. Deixa eu dar mais dano aqui. Eu tô dando dano com espada né galera. Porque é melhor do que eu ir no soco. Porque a espada pega mais de longe. Daí eu consigo dar mais dano. E calma que ele me pegou. Nossa. Perdendo muita vida. Mano. Eu perdi muita vida aqui. E ele tá quase. Tá quase ficando vermelho a vida dele. Será que vai dar tempo galera. Eu tô com medo que não der tempo mano. Ai. Dá mais dano. Eu tô clicando muito. Ah. Ele me pegou junto. Cara. Não. Ele me pegou também. Calma que a gente tá quase derrotando ele. A vida dele já tá ficando. Quase. Nossa. Eu já tô falando muito alto. Eu vou acordar todo mundo aqui em casa. Mas a vida dele. A gente tá quase derrotando. Quase galera. Falta muito pouco. Calma. Não. Não. Que isso cara. Não me pega. Boa. O Rick tá de dog também. Nossa. Ele fica jogando ali pra cima. Pelo menos isso ajuda né. Ai não. Vai. O Takakure é muito forte. Não tem como. Nossa. Eu falei. Acho que eu falei errado. Mas não tem como. O Takakure é muito forte velho. A vida dele tá vermelho. GG. Falta pouco galera. Vambora. 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 Aproveita que ele prendeu a Buda. Agora vou tá ajudando aqui. Dei muito. Ai. Perdi muita vida. Perdi muita vida. Acho que a Buda foi. Foi de F também. Mas a gente já deu um dano legal. Então. A gente tá quase derrotando. Buda voltou. Boa. GG. Eu tô com quase 4 mil de vida. Eu preciso dar mais dano. Pera. Dei mais 5 mil de dano. Boa. Boa Doug. Jogou ele pra cima. Já dei mais 12k de dano. A gente tá quase derrotando. Vambora que a gente tem pouco tempo. E mano. Vambora que a gente tá quase. Tá quase. Galera. Eu não quero ser derrotado. Mas se bem que eu já dei o dano suficiente. Eu acho. Pra tá pegando o Fractal. Acho que o Fractal é 100% de drop. Então tá de boa. Tô com 4 mil de vida. Tamo quase derrotando. Ai. Tá quase galera. Tomara que não acabe o tempo. Meu Deus. Tomara que não acabe o tempo. Vai. Tomara que não acabe o tempo. Tomara que não acabe o tempo galera. Ai. Se acabar o tempo. Lascou galera. Porque daí mano. Não vai ter como a gente fazer outro Katakuri hoje. Só talvez no próximo vídeo. Caso a gente não consiga aqui de primeira. Tamo quase derrotando. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Vamos. Boa Rick. Ele usou bem na hora. Agora a gente vai tá derrotando. Agora. Boa. Conseguimos. Conseguimos. GG galera. Pegamos aqui ó. Fractal do espelho. Pegamos também a chave vermelha. Nossa. A gente conseguiu até a chave. Não. Eu não acredito nisso. Mano. Não acredito. Galera. A gente conseguiu tudo. No primeiro Katakuri V2. A gente conseguiu literalmente tudo. Sério. Literalmente tudo. Cara. Dá uma olhada nisso. Tridente. É. Fractal. E chave vermelha. Hide Dog. Mano. A gente tem muita sorte. Valeu a pena esperar todo esse tempo. Cara. Já são 5 horas da manhã. Eu tô aqui ainda. Já já eu vou mostrar pra vocês como é 5 horas da manhã. Só deixa eu liberar aqui a Hide Dog agora. E deixa eu ver aqui. E calma que eu não quero comprar um chip. Calma. Deixa eu ver aqui. E GG galera. Conseguimos. Mano. Graças a Deus. Velho. Gente. Só pra estar mostrando pra vocês. São 5 e meia da manhã agora. Ó. Domingo. Dia 30. E eu vou estar contando pra vocês. O que que eu vou estar fazendo agora. Vocês não vão acreditar. Galera. O que que eu decidi fazer. São 5 e meia da manhã. E eu vou estar indo atrás da CDK hoje. Eu vou estar pegando a CDK hoje. E eu vou começar a fazer isso agora. Olha. Primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que estar upando pro level 2200 primeiro. Pra depois estar indo atrás da CDK. E pra vocês verem como eu tô com muita sorte. Eu acabei de ganhar uma portal. Deixa eu estar soltando aqui pra vocês verem. Só tem a portal no chão. Então cara. Tá dando tudo certo. Graças a Deus. E é isso mesmo que você escutou. Vou estar pegando a CDK hoje. E agora a gente precisa upar level né. Eu preciso estar upando aí acho que 40 level. Até o level 2200. Porque tipo. Não tem como eu pegar a CDK sem estar level 2200. Entendeu? A minha missão tá 900 metros. Então vamos lá galera. Que a gente vai fazer isso. E eu vou gravar tudo pra vocês. Nossa. Eu tô maluco cara. São quase 6 horas da manhã. E a gente vai estar fazendo. Nossa. A gente já fez muita coisa no vídeo de hoje. Mas ainda a gente vai fazer mais coisa. Então mano. Só bora. Eu vou estar pegando aqui meu. Eu tô falando muito alto. Mano. Eu vou acordar todo mundo aqui de casa. Eu fiquei doido meu filho. Cadê minha missão? Tá pra lá. Então vambora gente. Cheguei aqui na missão. Eu tenho que estar upando aqui na ilha da Big Mom. E pra upar. Saiu um novo código de dobro de XP de 20 minutos. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ele é novo. Tá bom? Na verdade. Antes de estar usando ele. Eu vou estar derrotando aqui. Eu vou derrotar 7 NPC. E quando faltar só um. Eu uso o código. Então deixa eu estar virando o Buda aqui. E também né. Eu tenho que estar mostrando pra vocês. A minha Yama né. Que eu tenho que upar a Yama e a Tushita ainda. Pra 350 de maestra cada uma. Pra gente conseguir ir atrás da CDK. Entendeu? Então é isso que eu vou estar fazendo. Eu vou estar upando aqui a Memor pra 350. Depois eu vou estar pegando a Tushita. Eu vou estar upando pra 350. Aí eu vou estar level 2200 já. Eu acredito. Aí a gente vai partir pras missões da CDK. Que tipo assim. A CDK pra pegar ela demora um pouquinho. Tem missão que é difícil. E tem missão que você tem que ficar esperando no servidor. Então é isso. Quando eu derrotar 7. Eu coloco o código de dobro de XP. Porque daí a gente vai estar ganhando mais nível. E também a gente vai estar ganhando mais tempo de estar upando. Então só bora né galera. A gente já derrotou 6. Vamos estar derrotando o sétimo agora. Aí é bom que eu mostro pra vocês também o novo código. Acho que tem algumas pessoas que já sabem qual que é o novo código. Mas tem outras que não. Então assistindo esse vídeo aqui elas vão saber. Galera. O novo código de dobro de XP. Lembrando que é novo tá bom. Ele vai dar 20 minutos. Eu acho que é esse. Então vamos estar clicando aqui pra tentar. E GG galera. A gente tem 19 minutos no caso 20. Mas já começou a contar. Então a gente tem 19 e 50 segundos. Vamos estar derrotando aqui. Boa derrotei. Já upei pro level 2160. E vambora que a gente precisa estar upando só para o level 2200. Aí a gente vai atrás da CDK. Calma que eu cliquei errado. E mano. Eu tô falando muito rápido. Porque eu tô apurado galera. Porque eu quero ir logo atrás da CDK. Porque eu sei que não vai ser tão fácil. Entendeu? Porque tipo que nem. Tem a missão dos piratas. É. Raio de pirata lá. Que eu tenho que ficar esperando. É. Acho que uma hora no servidor. Então cara. Por isso que eu quero ir logo. E calma que eu já tô todo perdido aqui. A nossa enhora também já tá com 334 de maestria. Então tá GG demais. Então só bora né gente. Pronto. Pegamos aqui 350 de maestria. Agora a gente já tem que trocar aqui pra Tuxita. Que eu acho que ela tá em 0. Ela tem 0. Então eu tenho que tá derrotando aqui mais 2 NPCs pra completar a missão. Eu já tô level 172. 2.172. Então eu acho que dá tempo de nós chegar no level 2.200. Antes do novo dobro X pra acabar. Então tá de boa galera. Vamos tá upando aqui a nossa Tuxita. E a Yama já tá upada. Ainda bem. Agora falta bem pouquinho. Falta só 30 levels aqui. E já ganhou bastante maestria. Nossa. Esses NPCs aqui das últimas ilhas. Eles são bastante fortes. Uai. Eu já completei a missão? GG. Eu já completei a missão. E nem apareceu na minha tela. Porque tá aparecendo muita maestria. Eu tô pegando só a missão aqui dos primeiros NPCs galera. Pra ser mais rápido. Entendeu? Pra aproveitar que eu tô com o dobro de XP. Aí vai ser muito mais rápido. Porque esses NPCs ali de trás. Eles são muito mais fortes. E é um pouquinho mais chatinho. E tá enfrentando eles. Aí é bom que eu faça esses NPCs aqui na frente. Que é mais fácil. E só vamos. Galera. Conseguimos tá pegando aqui level 2.200. Nossa. Até que enfim. A gente conseguiu. A nossa Tuxita já tá com 250. E galera. Eu vou ser sincero tá. Tipo. Já são 6 horas da manhã. Eu tô bastante cansado já. Tô muito cansado. Bastante com sono. Porém. Eu não vou dormir. Enquanto eu não tá pegando a CDK. Agora. Eu já tô indo aqui pra última ilha. Pra gente tá upando a Tuxita. Assim que eu tá upando a Tuxita pra 350. A gente já vai ir lá. Começar a fazer as primeiras missões da CDK mano. Então só bora. Vamos aqui pra última ilha. Pra tá upando logo essa Tuxita. Aí a gente vai partir pra CDK. Galera. Já peguei aqui mano. 350 de maestria na nossa Tuxita. Agora a gente vai tá fazendo o seguinte. Vamos lá pra Turtle. Que agora a gente tem que liberar a passagem. É. Daquela casinha né. Agora sim. A gente vai começar a ir atrás da CDK. Vambora. Que eu tenho que subir aqui em cima. Deixa eu tá subindo aqui. Eita. Aí eu tenho que conversar com um NPC. Acho que é esse aqui galera. Pra ele tá liberando a passagem pra gente. Vamos tá conversando aqui. Está bem. Boa sorte. Está aberto lá. Vamos lá então. Aí. É só a gente tá subindo aqui. E vai tá aqui embaixo a portinha. Deixa eu ver. Eu vou começar pela esquerda. Eu acho. Pela. Eu não sei qual espada que é essa aqui. Mas vamos tá vendo aqui. É da Tuxita. Vamos tá conversando aqui. Com a Tuxita mesmo. Pergamento Tuxita. Primeiro julgamento. Legenda da Doca. Legenda da Doca. É bem tranquilo da gente fazer. Eu já vou lá. Voltar lá pro castelo. Porque agora a gente tem que conversar aqui com três barqueiros galera. Primeiro barqueiro. Eu vou tá conversando com aqui do castelo do mar. A primeira missão aqui é bem fácil. Mas depois começa a ficar difícil. É só a gente vir aqui ó. Acho que nesses lustre de bot. Acho que dá certo. Deixa eu ver em próximo. E. Perdoe-me. Pronto. Agora é só a gente. Nossa. Não dá pra me usar a casinha. Vou ter que voltar pro castelo. Vou deixar por último. Vou fazer lá na Hydra. E depois eu. Deixa eu voltar pra casinha aqui. Galera. Mano. É muito mais fácil do que eu ficar meio. No dash aqui. Deixa eu tá voltando aqui pro castelo. Agora. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer lá na. Eita aqui o meu boneco bugou. Agora eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou aqui na Hydra fazer. Eu acho que a próxima missão vai ser raid pirata. Aí daqui a pouco vai ter raid. Vai dar bem certinho pra gente fazer a missão. Agora eu preciso tá. Achando o barqueiro. Aqui da Hydra. E depois o último barqueiro. Eu vejo. Eu vou lá na Turta. Entendeu? E daí a gente já fica perto da mansão. E dá a gente demais. Porém eu não sei. E aqui onde é que fica o barqueiro. Bom. Aqui dessa cachoeira. Eu acho que ele fica aqui pra direita. É. Eu acho que aqui perto. Ali pra direita começa a missão. Então. Eu acho que ele vai tá. Reto aqui. O carinha que vem de barco. Será que é? Ó. Tem o spawnponte ali. É aqui na frente. Ó. Já vi aqui. Opa. Cheguei. Tem spawnponte aqui. E é aqui embaixo. Aí é só a gente tá conversando aqui. Clicando em próximo. Próximo. E perdoe-me. GG galera. Agora vamos voltar pro castelo do mar. E vamos lá na turtle agora. É na turtle. É melhor. Eu ia salvar meu spawn lá na mansão da turtle. Mas é melhor eu deixar salvo aqui no castelo do mar. Porque cara. Esses portais aqui ajudam a gente demais. Agora só falta um pra gente conseguir o... É o fragmento da locarge né. Que a gente tem que conseguir. Bom. Tem barcos pra cá. Os barqueiros ficam pra cá. Eu acho aqui na frente. Então bora lá. A gente tá descendo aqui. E... Acho que é só três. Que a gente tem que conversar com três barqueiros né. Acho que vai tá dando GG na missão agora. Deixa eu ver. Vamos que tá clicando em próximo. Ih. Perdoe-me. GG. Conseguimos aqui o primeiro fragmento da locarge. Cadê ele? Tá aqui embaixo ó. Conseguimos já o primeiro fragmento. Vamos tá voltando agora lá pro castelo. Que daí eu vou tá voltando lá na turtle. Pra gente tá voltando lá naquela casinha de novo. Já voltei aqui no castelo. Agora é só a gente voltar pra turtle. E ver a nossa próxima missão agora né. Vamos tá subindo lá em cima então de novo. Nossa. Fiquei bugado aqui na porta. Ih. GG galera. Deu lua cheia agora. Pronto. Agora vamos ver aqui a próxima missão que tem pra gente. É. Segundo julgamento. Deixa eu ver. Senso de dever. Eu acho que é esse galera. Hum. Esse aqui então a gente vai tá fazendo o seguinte. Vamos tá indo lá pro castelo. Que a gente tem que esperar a raid pirata. Cara se eu não me engano a raid pirata vai dar daqui. Uns 20 minutos eu acho. Então a gente tem que ficar esperando aqui. É galera. O que a gente tem que fazer agora é esperar. Não tem o que fazer. Galera eu voltei aqui. Acabou de dar o anúncio que os piratas vão tá invadindo. Deixa eu tá virando o Buda aqui. Deixa eu ver se eu já tô com a hora ligada. Já tô com a hora ligada. Ah. Vamos tá enfrentando eles de Tuxita mesmo né. É bom que a gente upa um pouco da maestria. E é bom que fazendo essa missão. Olha. Demorou acho que uns 20 minutos. Pra tá aparecendo aqui a raid pirata. É bom que também a gente vai tá ganhando uma... Uma... Como é que é? Uma fruta grátis também. E tipo assim galera. Eu nunca peguei fruta boa numa raid pirata. Vocês já pegaram alguma fruta boa numa raid pirata? Eu nunca peguei fruta. Olha. Já peguei fruta boa no giro. Já peguei fruta boa rastreando. Mas agora na raid pirata. Acho que nunca. É. Nunca. Nunca peguei. Mas será que tipo. Hoje pode ser a primeira vez. Será que hoje pode tá mudando isso? Então galera. Ó. Pra gente tá pegando aqui agora. Pra gente tá conseguindo o fragmento de Alokard. É só a gente concluir aqui. Essa raid pirata. Derrotar o último pirata né. O último NPC. Que a gente consegue o... Ai cara. Apareceu. É que tipo assim galera. Apareceu esse Gota Mística. Eu achei que era o... O fragmento de Alokard. Mas na verdade não era não. Era só era Gota Mística mesmo. Vamos lá. Eu acho que eu tô ganhando actoplasma. Que isso cara. Tá. Vamos tá derrotando aqui mais esses três. A gente tem que... O último NPC se não me engano. É o tanque. Por enquanto ele não apareceu. E cara. Eu... Ah. Eu queria muito ganhar uma... Nossa. Que isso cara. Nossa. Eu nem vi o nome desse NPC. Galera. Eu queria muito. Tá ganhando uma fruta boa na raid. Será que esse aqui é o tanque? Ah. Esse aqui é o tanque. É esse aqui que vai tá droopando a fruta. E é. Vai ser agora que a gente vai tá pegando o fragmento de Alokard. Boa. Consegui. Boa. GG galera. Consegui um fragmento de Alokard. Agora. Nossa. Minha mão sempre buga cara. Olha tipo o que fica. E... Ah. A gente conseguiu uma borracha. Só que quando vocês conseguem armazenar. Eu não consigo armazenar. Eu já tenho quatro borrachas. Na verdade é quanto do meu amigo né. Ele que tem quatro borrachas. Então. É. Eu vou tá soltando aqui. E... Olha aí. Voltou pra minha mão. Deixa eu vir mais pra frente. Vai. Será que foi? Foi. Vou deixar aí mesmo. E eu preciso desbugar. Nossa. Acho que eu tô muito lagado. Tomara que a minha trajeta não caia. Mas deu uma lagadinha aqui. E... Não desbugou. Que isso. Não desbugou a minha mão. Vou ter que tá virando o botão de novo. Ah. Eu tenho que dar um soque assim. Dar um soque aqui. Toshita. E agora acho que desbugou. Deixa eu ver. E... Não desbugou. Mas não dá nada. Então vamos tá voltando lá. Porque agora a gente tem que fazer mais uma missão. Acho que agora a missão vai ser difícil galera. Chegamos aqui. Agora ó. São três missões cada espada. Essa aqui é a Yama. Essa aqui é a Toshita. Então vamos aqui. Agora pra última. Terceiro julgamento. Tá né. Vamos clicar aqui. Deus humano. Tá. Esse Deus humano a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer. Deixa eu só tá tirando esse hitter aqui. Beleza. Tô com dois fragmas de low card só. Só falta acho que quatro agora. Enfim galera. Chegamos aqui no castelo. Esse Deus humano. A gente tem que ir lá na Big Mon. E tem que derrotar ela. Antes de dar dois minutos eu acho. É. A gente tem dois minutos pra tá derrotando ela. Eu vou começar a tocar uma música. Então vamos lá. Deixa eu tá pegando aqui primeiro. Nosso barquinho rápido aqui. E... Vambora. Chegamos aqui na Ilha Dela. Eu acho que ela vai tá spawnada. Acho que aqui a gente nem precisa pegar a missão. Deixa eu ver. Ela tá ali em cima. E... Eu acho que vai começar a tocar uma música aqui galera. Ó. A gente tem dois minutos. E ela é uma boss bastante forte. Então... Tomara que a gente consiga né. Eu primeiro vou no estilo de luta. Porque eu tenho mais ponta no estilo de luta. E cara. Já começou a tocar a música. E parece que... Tá muito alta essa música galera. Nossa. Tá muito alta essa música. Que isso velho. Vamos tá derrotando aqui. A gente tem dois minutos pra tá derrotando ela. Deixa eu tá pegando aqui a Toshita agora. Nossa mano. Ela é muito forte velho. Eu também não posso ser derrotado. Hum. Verdade galera. Eu não posso ser derrotado pra ela. Então a gente tem que tomar cuidado. E cara. Como é que desliga essa música? Eu não consigo desligar essa música. Meu Deus. Tá muito alto cara. Que isso. Tá muito alto. Tá literalmente muito alta essa música. Mas vambora aqui. Tá derrotando ela. Ó. A gente já deu bastante dano. Tá quase na metade. E calma aqui. Mano. Essa espada dela. É muito forte. E quando ela usa esse poder da espada dela. Acaba arrancando bastante vida. Pode ver que eu já tô com 8 mil de vida. E se eu não tomar cuidado. A minha vida aqui desce rapidinho. E cara. Eu não gostei muito dessa música não. Eu não sei se vocês vão estar ouvindo. Ó. Vou ficar quieto por um minuto só. Por um minuto não. Por 10 segundos. Só pra você escutar a música. E aí. Vocês escutaram essa música? É. Eu não gostei muito não. E essa música não para de tocar. Ah. Eu acho que quando parar de tocar. É porque acabou o tempo né. Mas eu acho que dá tempo. Dois minutos. Sei lá. Acho que dois minutos é bastante coisa. Pra gente tá derrotando ela. Então. A vida dela já tá vermelha. A gente tá quase derrotando ela. Me deu. Nossa. Calma aí. Mano. É sério. Ela é bastante forte galera. Ela não é franquinha. Mas ela tem muita vida. Tipo. Igual eu falei pra vocês cara. Esse ataque da espada dela dói muito velho. Mas a gente tá quase derrotando. Vamos tá derrotando agora. A gente vai acertar na transportada. Eu acho. Lá pro céu mano. Eu acho. GG. Tá carregando. Beleza. E aí. A gente vai acertar na transportada aqui pra cima. Agora. Eu preciso acender três tochas aqui galera. Três tochas. Eu preciso tá achando. Tem uma aqui. Deixa eu tá clicando. Cliquei. Agora eu preciso sair rápido. Boa. Sai rápido. Agora é só tá derrotando aqui. E se não me engano. Na terceira tocha. Vai. Vai ter um boss né. Que ele vai tá usando a Light Despertada V2. Beleza. Já derrotei todo mundo. Essa aqui é bem facinho né. Porque os NPCs são fraquinhos. Tem mais uma tocha aqui. Vou tá acendendo. Deixa eu sair rápido. Boa. Sai rápido. Deixa eu ir virando o Buda de novo. E agora. Na terceira tocha. Na verdade. Eu tenho que achar ainda. Onde é que fica a terceira tocha. Eu não lembro agora. Porque. Acho que faz duas semanas. Que eu fiz a missão da Toshita. Da Toshita não. Da CDK da minha. Acho que foi né galera. Dois semanas já. Que eu fiz a missão. E. Agora só falta uma. Acho que aquela. É aqui no meio. Aqui galera. Achei. Essa aqui é a última tocha. E. Nossa. Que isso. Nossa. Mano. Eu só sei que eu fui puxado pra cima. Muito rápido. Agora esses NPCs aqui. Eles são um pouquinho mais fortes. Eu vou tá derrotando aqui o Boys. Tá vendo. 2.200. O Boys. E calma que eu não posso. Ative a raça. Pra mim não perder muita vida. E eu lembro galera. Quando eu fui fazer a CDK. É. Quando a gente foi fazer a missão lá. Do ceifador. Eu quase fui derrotado. Pra aqueles NPCs. Quase. Sério. Mano. Foi por muita sorte. Que eu não fui derrotado. E pronto. Agora é só a gente se derrotar esse aqui. E. Missão concluída. As 3 primeiras missões da Toshita. Pronto. Já abriu o portal aqui. É só a gente voltar aqui pra dentro. E GG galera. Conseguimos mais um fragmento da Alokard. Agora aqui o pergaminho. Acho que ele vai. É. Desapareceu já. Ó. Já desapareceu. E agora. A gente pode ir pra primeira missão aqui. Da. Da Yama né. Na verdade. Eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá. Como eu já fiz as 3 missões da Toshita. Agora eu vou tá pegando aqui. E vou fazer a Kayama né. Equipada na mão. GG. Agora vamos tá pegando aqui. É. Primeiro julgamento. Dois e sofrimentos né. Primeiro julgamento. Vambora. Dois e sofrimentos. A gente vai fazer o seguinte. Vamos tá vindo aqui pra Hydra. Lidra. Aqui cara. É fácil também. Porque eu acho que eu preciso tá tomando aí. 8 mil de dano. E. Eu aprendi o seguinte galera. Já vou dar uma dica pra vocês. Vocês vêm aqui pra Hydra. Nessa missão. E vem nesses NPC aqui galera. Eu acho que tem que secar a espada na mão. Vocês vêm aqui ó. E toma dano. Ó. Eu não sei se vai dar certo. A gente vai ver se vai dar certo agora. Vocês vêm aqui. E toma dano pra essa boneca. Com a Yama na mão. Calma. Que eu já tomei bastante dano. Deixa eu ver se a gente vai ganhar algum fragmento. Por enquanto a gente não ganhou nada. Não ganhou nada. Nada. E. É. Eu acho que não deu certo. Acho que não deu certo. Será que tem que ir naqueles fantasminha? Deixa eu tá me derrotando aqui pra ver se eu vou ganhar alguma coisa. Não. Não deu certo galera. Eu achei que ia dar certo. Então. Vamos tá indo lá naqueles fantasminha lá embaixo. Pra ver se dá. Aí galera. Consegui. Ai mano. Eu acabei morrendo. Gente. Era a Katushita na mão. E não a Yama cara. Eu acabei errando nisso. Mas a gente conseguiu colocar a missão. Eu ia lá embaixo. Mas eu pensei. Cara. Eu acho que é a Katushita na mão. Então. E deu certo. Agora vamos tá voltando lá pra Turtle. E cara. A próxima missão. É muito difícil. Não é que é difícil galera. Demora. E você tem que prestar atenção. Tem que fazer tudo certinho. Nossa. Vocês vão ver. Como vai ser complicado essa próxima missão. Galera. Vamos aqui pra próxima missão então. E essa aqui é muito difícil. Não é que é difícil. Essa aqui vai levar tempo galera. Névoa da misera. A gente aqui galera. A gente tem que tá derrotando. Todos os NPC. Que possuem uma bolinha roxa no peito deles. Deixa eu tá vendo se esses NPCs tem. Olha. Que nem esses daqui não tem aqui em cima. E cara. São todas as ilhas. Na verdade não são todas as ilhas não. Que tem ilha que não tem. Porém. A gente tem que conferir uma por uma. Esses aqui também não tem. Então. Eu acho que os piratas míticos aqui da Turtle. Não tem. E tem mais NPCs aqui pra baixo. Vamos tá vendo aqui agora. Os piratas da floresta. Calma aqui. Eu pulei o muro aqui sem querer. E deixa eu tá vendo se esses aqui tem. Cara. Esses aqui também não tem. Que estranho. Será que eles vão ter aqui na frente? Deixa eu ver. É. Não tem. Agora eu preciso tá fazendo o seguinte. Eu preciso tá conferindo todos os NPCs aqui da Turtle. Até achar quem tenha... Hum. Tem NPC aqui pra cá né. Vamos tá indo pra cá então. Acho que os boys eles não possuem essa bolinha roxa. Deixa eu ver. Não. Não tem nada. Eu sei que tem NPCs aqui pra cá. Que também é ó. Esses piratas mosqueteiros aqui. Talvez eles possam possuir essa bolinha roxa no peito. Então vamos tá vendo aqui se eles vão ter. Eu acho que eles vão ter. Eu acho. Deixa eu ver. Nada. Que estranho galera. Eles não tem também. Muito estranho isso. Eles também não tem. Agora eu vou tá fazendo o seguinte. Eu preciso tá vendo agora os piratas da selva aqui. Nossa. Essa nevoa aqui atrapalha muito. Será que nenhum aqui da Turtle vai ter? Deixa eu ver. Galera. Pelo jeito nenhum da Turtle vai ter. Agora falta os dois NPCs aqui. Acho que é Capitão Tritão. Eles ficam aqui pra frente. Então vamos lá tá conferindo se eles também... Se eles também não possuem. Ih. Que estranho né galera. Eles não possuem. Eu acho que esses aqui vai ter. Olha tem um Uber aqui spawnado. Do nada. Eu nem tava fazendo Elite Bice. Eu acho que ele também não possui não. É. Eu nem vou tá derrotando ele agora não. Porque eu tô em outra missão. E só sobra mais dois NPCs galera. E pelo jeito ó. Os NPCs aqui da Turtle não tem. Eu não sei se é duas ilhas que não tem. Ou se é uma. Mas aí aqui ó. Capitão Tritão não tem. E pescadores também não. Pelo jeito. É. Aqui na Turtle não tem nada então. Vou tá fazendo o seguinte então. Aqui na Turtle não tem nada. Pra gente tá derrotando. Agora eu vou tá voltando aqui pro castelo. Porque tipo assim galera. Eu tive que chamar minha conta aqui ó. Pra tá me ajudando. Ela tá de por. É. A minha outra conta tá de portal. Entendeu. Vai ficar muito mais fácil. Então peraí. Então eu vou entrar aqui ó. Vamos tá começando aqui primeiro. Pela Terra do Bolo. Então. Calma. Calma que eu preciso. Ó. É que nem. Esses aqui já tem. Entendeu galera ó. Calma aí. Deixa eu ver. Eu preciso saber a entrada. Tá. Aqui é a entrada. E eu vou começar por aqui. Eu preciso derrotar esses carinhas que tem. Esse aqui. Ih. Nossa. Eu esqueci que eu não posso ser derrotado. Nossa galera. Esses NPC aqui das últimas ilhas. Eles são muito fortinhos. Entendeu. Tá. Eu preciso derrotar mais. Até desaparecer. Ó. Ainda tá aparecendo. Dá pra ver bem que tá aparecendo. O balãozinho roxo. Deixa eu ver se vai desaparecer. Acho que desaparece. Nossa. Acabou de aparecer uma fruta. Mas. Depois eu pego essa fruta. Tá. Aqui desapareceu. Agora eu preciso ir pros NPC aqui do lado. Na direita. Deixa eu ver se eles possuem também. Essa bolinha. Esses aqui eles não possuem também. Agora ó. Esses aqui eles já possuem. Então. Deixa eu tá virando o Buda aqui. Esses NPC aqui cara. Tem que tomar cuidado. Porque. Igual eu falei pra vocês. Eles são bastante fortes. Então tomar cuidado. A gente é derrotado. E. Eu não sei né. Eu nunca fui derrotado numa missão da. Da CDK. Mas eu acredito que a gente tem que começar. Tudo de novo. Se a gente for derrotado. Pronto. Aqui só possui. Acho que quatro tipos de NPC. Se não me engano. Agora ó. Esses aqui são os últimos NPCs dessa ilha. Então. Vamos tá vendo aqui ó. Pode ver que. Ah. Esqueci de ativar a aura. Vamos tá derrotando aí. Aí. Desça a ilha que acabou. Daí a gente vai pra próxima. Derrotando mais esse aqui. Por enquanto ele tá com a bolinha ainda. Será que sumiu agora? Acho que agora sumiu. Porque eu derrotei já dois. Deixa eu ver. É. Já sumiu. A gente pode ir pra próxima ilha agora. Ó. Tem. Tem balãozinho pra cá. Acho que é. Isso aqui é a última ilha cara. Porque eu já fiz bastante ilha. E. É. Pelo jeito. Calma. Tá. Tem mais gente com balãozinho ainda. A gente não completou a missão ainda. A gente só vai completar quando eu ganhar o fragmento. Será que eu vou ganhar agora? Cara. Na. Ah. Tem mais gente. Calma. Cara. Que eu tô muito ansioso. Quero terminar logo. Porque essa missão aqui demora. Tá galera. Será que a gente vai conseguir. E. Nada cara. Ah não. Tem mais. Eu achei que tinha acabado. Nossa. O tanto que eu tenho que. Nossa. Olha isso. Tem que. Mano. Não é possível. Eu tenho que derrotar todo mundo pra tá ganhando. Que isso cara. Ó. Tem mais gente aqui com. Com balão ainda. Poxa. Ganhei pólvora. Como assim ganhei pólvora? Tá. Deixa eu tá juntando esses dois NPC aqui. Eu acho que é a última ilha galera. Se não for. Eu não sei em qual que eu errei não. Uai. Foi. Por que que será que eu não ganhei? Qual ilha que falta será? Bom. Aqui. Ah. Tá faltando. Tava faltando um aqui ó. Nossa galera. Quase que eu esqueço. Será que é só ele? Tomara que seja só ele. Por favor. Boa galera. Conseguimos. Agora volta ao normal. Eu acho. Boa galera. GG. Conseguimos. Essa aqui foi bem difícil velho. Essa aqui foi muito difícil na verdade velho. Porque essa aqui demora. E GG galera. A gente já conseguiu aqui ó. 5 fragmentos de low card. Só falta um. Pra gente tá completando a missão. Deixa eu tá vendo aqui. Agora a gente. Nossa. Agora tem que dar sorte também. Terceiro julgamento. Temos ceifador. Agora a gente tem que ir lá no castelo assombrado galera. Porque agora a gente tem que invocar o boss da foice mano. A gente tem que dar sorte agora. E eu preciso ver se eu tenho osso. Eu não sei se eu tenho osso. Ah. Eu tenho 500 ossos. Então a gente vai girar 10 vezes. Caso a gente não conseguir pegar a essência mano. Eu vou ter que esperar daí 2 horas. E também vou ter que tá farmando muito osso galera. Gente. Já cheguei aqui no castelo assombrado. E agora eu vou tá girando aqui 10 vezes. E a gente precisa muito da essência. Nossa. Mas eu não quero ter que esperar. É. 2 horas não. Porque mano. Eu tô desde ontem gravando esse vídeo. Então. Vamos tá girando aqui. Será que a gente consegue de primeira? Ah. Não. Consegui dinheiro. Vou tá girando bem rápido aqui. Não dá nada. Consegui aqui o chapéu dourado. Que eu não tinha aqui nessa conta. Deixa eu ver. Fragmento. Deixa eu ver o que mais. Boa GG galera. Conseguimos aqui a essência. Nossa cara. Foi bem rapidinho o GG. Então galera. Agora a gente tem que fazer o seguinte ó. Vamos invocar aqui o boss. Ah. Por que que não foi? Será que tem que tirar da mão? Ué. Não tá indo galera. Não sei por que. Deixa eu ver se é só chegar assim de perto. Calma. Será que a minha internet caiu? Cara. Se a minha internet caiu. Mano. Eu não tô conseguindo invocar. Vou tentar fazer de novo mano. Dei reset com a essência na mão. Vou ter que esperar mais 2 horas velho. Eu não acredito. Na verdade a gente tem algumas chances ainda. Se eu conseguir de novo a essência. E bugar galera. Aí mano. Não sei o que eu vou fazer. Ai cara. Nossa. Eu não acredito cara. Que bugou bem na última missão da CDK. Agora acho que vai ser difícil. Eu tenho 6 tentativas velho. Meu Deus mano. Não é possível. Vai. Ganha de novo. Por favor. Ganha fragmento. E. Ai. Eu achei que eu tinha ganhado. Tenho mais 2 tentativas eu acho. 10 minuto do dobro XP. Não quero. Tenho 2 compras velho. Última compra galera. Acho que deu F. F galera. Mano. A essência bugou mano. Eu não acredito nisso. Ai mano. Eu não acredito velho. Bugou logo na última missão. Cara. É galera. Não tem o que fazer. Vou ter que farmar osso também. Porque. Eu fiquei 0 osso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha. Fiquei com. Fiquei com 200 ainda. Porém. Eu não sei se a gente vai dar sorte. Ou eu vou tentar chamar alguém. Para estar girando osso para mim. Cara. Posso tentar fazer isso também. Mas isso também vai demorar. Não sei o que vou fazer galera. Galera. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu entrei com a minha conta. E. Eu farmei só 50 ossos. Porque eu não tinha. E. A gente conseguiu spawnar. E realmente. Estava bugado. Estava bugado galera. Nossa. Eu tenho muita sorte. Meu Deus. Obrigado. Deus. Agora. Tem que deixar ele derrotar a gente. É que eu acho. GG galera. Última missão da CDK. Graças a Deus mano. Agora. É mesmo. Agora. Porém. Tipo assim galera. Agora. Os NPC aqui. Eles são um pouquinho mais fortes. Deixa eu achar as tochas. Uma. Duas. E tem que achar a terceira. A terceira é mais difícil. Porém. Eu esqueci. Achei. Essa aqui é a terceira. E depois está de boa. Aí eu preciso sair logo. Calma. Deixa eu estar virando Buda. Essas caveirinhas aqui agora. Elas são mais fortes. Eu lembro que. Quando eu fui fazer. Na minha conta. Eu quase fui derrotado galera. Quase que eu fui derrotado. Eu lembro. Que tipo. As caveiras me juntaram em mim. Quase que eu fui derrotado. Tá. Agora só falta essa. E essa. Eu vou estar botando essa aqui primeiro. E já vou estar saindo. Deixa eu estar saindo aqui. Aí. Sai. Sai. Boa. Sai. Nossa. Isso aqui tem que tomar cuidado. Nossa. Eu ser derrotado aqui. Eu vou ter que esperar duas horas. Aí lascou tudo mano. Deixa eu estar derrotando aqui. Nossa. Dá maior medo de cair galera. Eu acho que eu nem vou jogar correto. Que ativar. Na verdade eu vou ativar. Mas cuidado. Pra gente não cair lá pra baixo. Nem sei se tem como a gente cair lá pra baixo. Enfim galera. Derrotamos aqui. Agora só falta a última tocha. Calamou. Deixa eu ver. Me preparar aqui pra mim sair já. Sai. 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 Meu Deus. Cara. Essa última tocha é sempre complicado. De novo. Eu quase fui derrotado mano. Meu Deus. Que isso cara. Gelei agora. Sério. Meu coração saiu pela boca agora. Olha isso galera. Meu Deus do céu. Cara. Fiquei muito nervoso agora. Porque eu realmente. Eu achei que eu ia ser derrotado galera. Sério. Eu achei que eu ia ser derrotado demais agora mano. Mas ainda bem que deu tudo certo. Graças a Deus. Vamos estar derrotando a última aqui. E mano. Conseguimos tá. Eu acho que agora a gente já conseguiu. Seis fragmentos da low card né. Nossa. Esse NPC aqui ele é mais fortinho hein cara. Que isso. Vamos estar derrotando aqui. E GG galera. Conseguimos. Agora a gente vai fazer o seguinte. Acho que a gente vai ser. Tendo transportado direto. Boa mano. Agora aqui o pergaminho ele vai ser. É. Vai desaparecer em chamas. E agora. É só a gente vir aqui nessa porta. E tá interagindo. E dá uma olhada o que vai acontecer galera. Deixa eu ver aí. Boa GG. Conseguimos. Eu nem acredito que eu conseguisse. Consegui. Caraca galera. Conseguimos pegar aqui mano. Meu amigo ele vai ficar muito feliz. E agora. O que eu preciso fazer. É só tá derrotando esse boss aqui. Que. Ele só toma. Dando pra espada né galera. E é ele que tá com a nossa CDK. O que acontece. Ixi. Calma aí cara. O que acontece. Se a gente for derrotado pra ele. Será que tem como enfrentar ele de novo. Ou a gente precisa fazer todas as missões de novo. Cara. Não sei. Mas enfim. Cara. Meu amigo ele vai ficar muito forte. Você tem um amigo que pega a CDK pra você. Nossa. Cara. Eu sou um amigão né. Pode falar galera. Vamos tá derrotando aqui. E. Nossa mano. Calma aí que ele é muito forte. Se bem que eu acho que ele tá de CDK né. Então. Por isso que ele tá dando bastante dano. E galera. Eu esqueci né. A gente precisa ir lá pro CA2. Porque ele pediu pra mim tá pegando. O Sharkman Karatee V2 pra ele. E. Eu lembro que eu não peguei né. Acho que eu não peguei. Então. Depois daqui. Eu preciso ir lá pro CA2. Pra tá derrotando o boss. Lá pra gente tá pegando a chave. E. Será que foi? Acho que foi galera. Agora essas caveirinhas aqui. Eu nem preciso tá derrotando elas. E mano. Olha isso. Calma. Calma. Deixa eu sair daqui. Olha isso daqui. Boa. GG galera. Vamos tá voltando agora. Lá pro castelo. E cara. A gente conseguiu tá pegando aqui a CDK. Para o meu amigo. Nem eu sabia que eu ia tá pegando a CDK. Hoje pra ele. Acabei pegando. Dá uma olhada galera. Tá aqui a CDK mano. Já tá equipado hein mano. Olha isso. Que da hora gente. Agora eu vou tá fazendo o seguinte. Pra mim não perder muito tempo. Opa. Que eu cliquei aqui sem querer. Já vamos lá pro CA2. Pra tá pegando o Sharkman Karatee né. Que a gente precisa pegar a chave. Então. Bora logo lá. Gente. Cheguei aqui no CA2. E. Eu preciso tá conversando com esse NPC aqui. Na verdade. Eu nem sei se a gente precisa conversar. Eu acho que não. Ele disse que ele perdeu a chave. E pra gente tá pegando essa chave. A gente precisa tá vindo derrotar o boss galera. Que fica aqui. Porém. Ele não tá spawnado. Porque eu acabei de entrar no servidor. E eu tô em servidor privado né. Então eu vou ir pro servidor público. Pra ficar mais fácil. Troquei de servidor aqui gente. E o boss aqui tá spawnado. Porém. Eu não. Deixa eu ver o que falou no chat. Eu acho que só tem gringo nesse servidor. Eu não peguei a missão. Eu não sei se é obrigatório pegar a missão. Eu acho que não. E vai que. Ó. É o primeiro boss que eu tô enfrentando. Será que ele vai dropar de primeiro? Deixa eu tá ativando aqui a minha raça. É bem facinho de. Olha se bem que. Olha. Parece que ele tem bastante vida. Mas. É bem tranquilo de tá enfrentando ele aqui. E tomara que ele dropa de primeiro. Nossa. Se ele dropar de primeiro. A gente tá com muita sorte cara. Que isso. Porém. Eu não peguei na missão. Mas eu acho que não precisa. E será que ele dropa. Não. A gente tá com muita sorte galera. Tamo com muita sorte mano. Meu Deus. Galera. A gente conseguiu de primeiro. Eu nem acredito mano. Ó. Depois de tá pegando aqui ó. Chave da água. A gente vem. E conversa com esse NPC aqui de novo galera. E a gente entrega a chave pra ele né. Deixa eu tá entregando a chave pra ele. Será que eu só já. Será que eu já consigo comprar? Deixa eu tá vendo. Ah. Ah. Ah não. Eu não consigo pegar porque. É. Obrigado. Mas ainda não. Tá. Agora é o seguinte galera. A gente precisa upar o. Como é que é? O Sharkman cara TV 1 pra 400 de maestria. Mas isso. Eu vou tá fazendo em outro vídeo. Mas o mais importante. Que era conseguir a chave. Eu já consegui. Aí gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Cara. Eu nem acredito. A gente fez hoje tanta coisa. Mas tanta coisa. E eu terminei de gravar esse vídeo. Agora são 8 da manhã. Eu comecei ontem. E terminei hoje. Como assim cara? São já 8 da manhã. Eu comecei a gravar esse vídeo de noite. Acho que eu comecei. Sei lá. As 9 ou antes. Não sei galera. Só sei que eu terminei de gravar esse vídeo. As 8 da manhã. Mas enfim. Tô bastante feliz. E depois também meu amigo. Ele vai ficar muito feliz. Depois que ele entrar na conta. E ver que mano. Ele vai ter a CDK galera. Infelizmente. A espada mais forte do Blox Fruits. Então é isso galera. Espero vocês amanhã. As 11 horas da manhã. Aqui no canal. Porque aqui tem vídeo todos os dias. Então é isso. Muito obrigado você que assistiu. E até o próximo vídeo.